Eu vou dar uma receita caseira de remédio para gripe. Você pega um limão, um dente de alho, gengibre e mel. Aí você pega o alho, corta em pedacinho, pega gengibre, corta duas rodelinhas da gengibre, coloca dentro de uma xícara o alho e a gengibre cortada, espreme o limão por cima. Aí depois de espremer o limão, você vem com o mel, coloca o mel, um pouco de mel dentro da xícara junto com o gengibre, o limão e o alho. E aí você coloca a água, não muito quente, não fervendo. Você põe a água para esquentar um pouco. Aí você coloca ela bem quentinha dentro da xícara que está o alho, a gengibre e o limão espremido e o mel. Aí você mexe, mexe, mexe. Aí você deixa um pouco refrescar. Quando ele está refrescando, você vai tomando o vapor dele. Depois que ele estiver já bem fresquinho, aí você toma o chá. Aí você toma o chá. Aí você, depois de tomar o chá, Aí você deita e embrulha para você suar. Aí, se você suando, o estereado vai embora. E você fica bom. Isso aí é uma receita caseira. Minha família faz até hoje, quando está estereado. Um abraço, um beijo a todos. Que todos do Zap curte. E todos do YouTube também me curte, dão joinha. E um abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado.